Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nina Brites. Então, deixa eu falar com vocês, esse desenho dessa menina aí, fui eu mesma que fiz. Eu só não filmei porque eu demorei muito pra fazer, porque como eu falei pra vocês, eu não sou boa em desenhar rosto, né? E aí eu fui, fiquei tentando pra ver se eu ia conseguir ou não fazer esse rosto pra fazer esse quadro. Então eu não filmei, mas eu vou continuar treinando, quem sabe lá na frente eu consiga fazer melhor, e aí eu filmo pra vocês verem. Mas então fiquem aí com o vídeo. Beijinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.